33 gols incríveis de falta. Ih, vai ter muito gol repetido. E rerun, rerun, de novo. Esse aqui tem a razão, pelo menos. Se ele fizer o gol aí, eu vou embora. Rapaz. Se ele fizer o gol aí, eu vou embora. Ah, esse aqui tem o nomezinho, pelo menos. Pô, tomara que... Pô, ah, mas não tem, pô. Ronaldinho, Zico, Marcelinho, não teve nenhum desse. Esse aí teve também, Marcelinho. Caralho, esse gol é muito fudido mesmo. Caralho, é da puta que pariu. Pô, aí vai ser só reprise, mano. Quem é esse goleiro do Vasco com esse cozinho aqui, pra cá? Esse número preto com a camisa preta era muito feio do Vasco. Era o praz? Se for repetido, eu vou pular, mano. Ele era pica, tá? Ele era muito enjoado, mano. A bola ganha uma porra, ganha um efeito, mano. Eu acho isso mais falha do goleiro do que o maior coisa. Foda-se. Eu vou cruzar também. Ninguém me convence contra ele. Aí tá legal. Tá de sacanagem, goleiro. Porra! Esse é pica. Geraldão. Essa bola aí inacreditável. Capricha, Renato. Partiu, pé esquerdo. Pô, mas passa exatamente embaixo da mão do cara, mano. Fazendo curva. É impressionante. 15 no segundo tempo. Partiu, Marcelinho, bateu. Pô, o efeito da bola é loucura demais, pô. Oitado. Ele era... Pô, o Marcelinho era bizarro, mano. Bizarro. Tu olha primeiro, o goleiro falhou. Aí tu olha o replay, moleque. A bola faz assim, pô. Partiu, Marcelinho, bateu. Caralho, olha isso, cara. Vai tomar no cu, pô. Tem jeito. É o pé... Pô, maluco. É o pé de anjo, pô. Não é o pé de quina. Os moleques chamam o Everton. O Everton do Flamengo, que era do Flamengo, era de pé de quina. É o pé de anjo, pô. Ele, perna esquerda, batida, golaço! Tem o pé de rato, não é pé de rato. A batida. O Flamengo partiu, tentando um empate. O Flamengo na bomba. Caralho. Olha o efeito. Porra, puta que pariu. Zab, zab. Olha isso, mano. Cara, é muito lindo o futebol, né, mano? Como é que os caras inventaram o futebol? Muito doido, né? Eu queria inventar um bagulho foda também. Olha isso, cara. E o Carleto chutando de novo. Segundo gol dele. Cara, agora que eu vi, cara. O cara do América, ele tenta levantar o pé aqui, cara, pra dar uma desestabilizada? Olha lá. O que foi isso, cara? Gol do Fluminense! Tiago Carleto pegou firme! E que golaço! Gol! Atenção! Fala do Fluminense! Essa aí, isso é um absurdo. Ah, é por essas e outras que o Morato deita atrás da barreira. Tá ligado? É por essas e outras. Aí! Fala do Morato. Esse aí já foi, já. Segundo gol do Tiago Silva na noite. Cara, mas é muito doido, né? A bola simplesmente... Caralho. Essa é o Rei. Essa aí é... O Rei era impressionante. Bizarro. Essa é triste. Aniversário do meu pai, inclusive, esse dia. Já falei, a galera já sabe desse dia, né? 27 de maio. Aniversário do meu pai. E aí, o meu... Moleque, a gente ia cantar parabéns, mané. Meu pai ficou tão puto que não teve parabéns, pô. Acredita? O Duzão é vendo esse gol e fica feliz, mano. Bizarro. No banco. Pete convite pra falta. Cobrança! Tem um pai do amigo meu que fala que o... que o Elton falhou. Nossa! Golento! O goleiro mata outro. Pô, não tinha fome. Olha o Newton aí, ó. Esse aí também... Sufou a onda, né? Foi... O Otero mandou direto pro gol! O Otero era doideiro também, mané. Pô, tem uns caras que eram doideiros, né? Olha o Aranha. O Lúcio Flávio, chamado no México de o Pelé Branco. Era ousado também, quando tava na bola. O foda é quando a bola tava rolando. Aí esquece. Esse aí não tem jeito. Olha como é que o goleiro tava na barreira, cara. Pô, é uma loucura isso aqui, não? Picafu. Muito craque. Fez um gol de falta pelo Vasco. Pelos outros times, fez vários. Pô, não vai ter uma do Neto, não, mané? Do craque Neto? Olha o Marçaninho, cara. Renato Abreu, colocado! Renato Abreu. Esse também era... Fudido demais. Bravo! O que é isso? Lembrava desse gol, não, mané? Caralho! Dá no canto da cara dele, pô. Olha o craque Neto aí. Esse gol é lendário, pô. Ah, e o Daniel mandou esse vídeo, pô. Pô, essa bola que o Zico batia no canto do goleiro era bizarra, né? Bola... E esse é o que é o jogador também. E isso, como é o Mannках do Jorла? Esse time é muito pico. Tem jeito. Sinucada me faz comida. E o Jorla tem um pouco mais alto.